Hey galerinha viajante, mais um dia normal por aqui, um tempo nublado, pleno março, pleno calor, já choveu hoje de manhã, tá assim o tempo todo bagunçado, tá? E eu vou levar vocês aqui, vou mostrar pra vocês uma máquina que faz algum dão doce com forma de bichinhos, eu achei super interessante, tá super em alta, então vou levar vocês pra conhecer comigo como que funciona. Mas antes da gente ir lá gravar, a gente passou a comer um mac aqui, adoro. Essa é a famosa máquina de algodão doce que tá fazendo sucesso na internet. Aqui tem todo o passo a passo na máquina, por aqui você mesmo pega o seu algodão doce, e aqui é onde faz. Nesse painel tem vários formatos como de flor, coração, e eles custam 15 reais, e o simples custa 12. E aqui embaixo tem a cor e o sabor que cada cor corresponde. Aí depois que você escolheu, é só você fazer o pagamento aqui mesmo, ó, e vai começar a fazer aqui embaixo o algodão doce. Então bora lá ver como que ele é feito. Então bora lá ver como que ele é feito. E que gracinha ficou, amei! E pensa no algodão doce cheiroso. Ele é super gostoso, a parte azul é a mais gostosa, diferente de todos os algodão doces que eu já comi. Agora já se inscreve no canal pra mais!